E aí galera, beleza? Eu sou o Tony, instrutor de salto dupla aqui na Escola Queda Livre. Hoje, domingão, dia de sol bonito aqui em Boituva. A escola bombando, todo mundo saltando. E a minha vítima da hora é o camarada Formiga. E aí, Formigão, tranquilo? Beleza? De quem foi essa ideia de se jogar do avião, brother? Essa ideia foi mim mesmo. Tua mesmo? E aí, tu botou a galera na fita? Eu não quero a galera, meu primo, minha esposa tá aí junto aí. Ah, vamos lá, mostra pra gente quem é. Boquinha? E aí, vamos lá de paraquedas, Formiga. Tranquilhaço, velho. É isso aí, brother. Boa, vambora. É isso mesmo, vamos te jogar. Fabiana? Alô. E aí, Fabiana, tudo bem? Isso, Maria, tudo bem. Beleza, tá com o boizão aí, valeu boi. Foi mim, perfeito. E aí, ó. Formigão, formiginha. É nóis, e aí, beleza? Beleza, Formiga. Você já tá equipado, certo? Totalmente ajustado, vamos fazer um treinamentozinho rápido aqui. Isso, que eu vou dar pra ti, ó. Pode ser, então. Vai, querida. Aqui, ó. Vai, querida. Vai, querida. Vai, querida. Vai, querida. Vai, querida. Não, 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 não. Que medo! Que medo! Que medo! Vamos avançar, tá? Pode baixar o ônibus! Nossa! Nossa, que louco! Fazer uma cuba para a direita! E aí, velho! Tranquilo? Dá a mão aqui! Conta para a gente aí, formiga! Nossa! Muita adrenalina! É bonito! Olha! Fala para a gente aí! Conta aí! Como é que foi? É louco demais, velho! Vale a pena, hein? Uma lata de 0 a 10 com essa atividade! 10! Certo, moleque? Tchau! 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 Tchau!